Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Boteco do Flamengo. Antes vamos mandar um Jurema especial, porque ontem não rolou vídeo, né? Ontem não rolou. Vamos mandar aqui. Sorinzinho Jurema, filho de uma puta! Porque, como vocês sabem, o meu estúdio no quarto dele estava aqui. Eu achava que ele estava dormindo, mas ele não estava dormindo, mas eu não gravei. Aí, quando eu fui... Quando ele saiu do quarto, já era umas, sei lá, as nove, meia, dez, eu já estava meio morgado e tal. E aí, acabei não gravando, mas vamos lá, vamos lá, vamos correr atrás dessas metas. Hoje tem dois, não vou comentar o assunto guerreiro no vídeo de hoje, porque amanhã eu faço um vídeo só sobre isso. E vou comentar, meio retardatário o negócio, né? Coisas retardatárias feitas por um retardado. Então, faz sentido. Sobre o jogo de quarta-feira contra o glorioso Independiente, também amanhã eu falo sobre as coisas do tal do racismo, blá, 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 blá. Mas, vamos lá, coisas a falar sobre esse jogo. Bom, estádio raiz, que inveja do estádio raiz, não? Eles poderiam, assim, nunca mais falaram nada, né, de terreno, nunca mais falaram porra nenhuma disso. Mas, eu acho que podiam pensar nessa possibilidade, né, de fazer um estádio, se é que vão fazer algum, um estádiozinho com uma carinha de raiz, camisa da Flá São Chico aqui, camisa da Flá São Chico que é o meu novo, é o meu novo, é a minha nova camisa xodó. Olha, eu sempre levo ela em qualquer jogo que eu vou, em qualquer jogo que eu estiver assistindo, ouvindo, ou qualquer coisa relativa à Flamengo em campo, eu estou só com ela, sempre com ela nas mãos. Eu sempre tenho uma blusa xodó, no momento é essa da Flá São Chico, essa bela blusa, com este mascote da velha guarda, a galera mais nova nem deve lembrar, né, ou nem deve lembrar, não. Deve saber que um dia o mascote oficial do Flamengo, o mais utilizado, assim, em todas as coisas, era o Popeye. Mas, enfim, o estádiozinho raiz, né, seria bom. E, deixa eu esticar isso aqui direito, do jeito que eu queria, seria legal. Mas o jogo em si, eu vi muita gente reclamar, podemos jogar mal pra caralho, peraí, eu não achei não, eu achei, como eu entendo pra caralho dessa porra, eu falei antes que seriam dois jogos equilibrados. E o que aconteceu? Foi um jogo equilibrado, as equipes alternaram bons e maus momentos e tal. É óbvio, eu até comentei lá na Fidel Literal, a gente não vai ficar escolhendo o momento pra fazer gol, né, mas o nosso gol saiu muito cedo, né, porque a gente fez aquele gol, a nossa dupla de zaga artilheira, né, Hever marcou subindo lá no terceiro andar, e depois o Juan quase marca também, né, mas o gol saiu muito cedo porque a gente chamou os caras pro nosso campo muito cedo e a gente não conseguiu aguentar a pressão, apesar de que em alguns momentos o próprio Flamengo acabou pressionando os gringos aí no segundo tempo, acabou tomando a virada, mas tem um lado positivo isso aí, tem um lado positivo. Vamos falar uma coisa muito negativa dessa derrota, é que assim, a nossa zaga é boa, mas o nosso sistema defensivo é falho porque assim, Hever e Juan não só estão dando força lá no ataque, como dão conta lá atrás, mas o nosso sistema defensivo é falho porque os laterais não estão bem, né, nenhum dos quatro, nem Pará, nem Rodinei, nem Trauco, nem René, nenhum dos quatro está vivendo exatamente um grande momento, então já era tipo aquele, o segundo gol dos caras foi um gol tipo de videogame, né, o cara veio por ali, cruzou ali na altura, naquele lugar ali, o cara livre, porrou, indefensável pro César, César culpa nenhum, nenhum dos dois gols, mas tem isso, a parte negativa. A parte positiva, vou falar a parte positiva, não é aquela coisa de bom morro, de ver o lado positivo das coisas, não, mas tem uma coisa, há quatro semanas, cinco semanas atrás, há bem pouco tempo atrás, se o Flamengo toma uma virada na Argentina, tomando uma virada dessa, jogando na Argentina, ia acontecer uma hecatombe psicológica no campo, ia dar uma merda, e essa porra ia acabar sendo, sei lá, uns 6x1, com quatro jogadores nossos expulsos, a galera soube, né, soube agir com machesa, né, tomamos um gol, ok, tomamos outro gol, ok, continuaram jogando ali, o Flamengo não ofereceu grandes perigos não, mas continuou jogando, e isso é um lado positivo, né, parece, ainda é cedo pra comemorar, mas parece que o desequilíbrio emocional está passando, nunca saberemos se já é, nem tinha pensado nisso, né, porque tem um gringo lá, amigo do Ruedo lá, que é um coach, que tem frequentado muito lá, o Flamengo e tal, né, como eu comentei aqui em outro vídeo, não sei se já é um resultado disso, mas acho que não, acho que tem uma hora que as pessoas crescem, né, uma hora que as pessoas aprendem que tomar gol no futebol é uma coisa que faz parte. Sobre o Apolinho, o Austin Rodrigues, um comentário legal, ele falou que o Ruedo errou quando botou o Vinícius Júnior, que mais uma vez só entrou lá na metade do segundo tempo, e tirou o Diego, que ele falou que isso aí foi tipo assim, o cara botou a flecha, mas tirou o arco, o cara que poderia acionar foi uma imagem muito boa que ele fez, né, é, mas aí o Rueda está desculpado que ele falou que era mais uma questão física ali, o Diego já era para ter sido poupado no segundo tempo do jogo contra o Vitória e jogou até o final, até os 50 minutos, né, quando fez o gol de pênalti, e falou que era mais uma questão física e tal, mas assim, é, vamos lá, é, coisas que a gente não pode, assim, muito, esperar muito, muito além disso no último jogo, e não adianta ficar reclamando muito, a gente já sabe que o Everton Ribeiro não está bem, mas provavelmente ele vai continuar, ele vai ser o titular na próxima quarta, e a gente fica esperando um lampejo, porque mesmo jogando mal, teve alguns lances ali que ele mandou muito bem no jogo, né, alguns poucos lances, a gente espera muito mais, mas isso não adianta muito reclamar, não adianta muito para o jogo de quarta a gente lamentar que os laterais não estão bem, porque eles vão continuar não estando bem, e uma coisa que poderia mudar, só dependeria do nosso próprio Rueda, é o Vinícius Júnior, que ele tem entrado de forma muito boa, ele poderia ou entrar de começo, ou pelo menos já voltar do intervalo para o campo de jogo, porque ele realmente, ele e o Everton quando entraram, deram uma mudada no panorama do jogo, mas não adianta nada, né, porque ele só entra lá na metade do segundo tempo, vai se saber porquê, já que é uma coisa com data certa para ir embora. O que nós temos mais para o jogo? Bom, bela participação da torcida do Flamengo lá, né, toda hora a gente ouvia o pessoal cantando lá e tal, e fala logo aí, o vídeo está curto, achava que não ia dar tempo, mas dá tempo, sobre o episódio de racismo lá, cara, é foda, sempre tem uns retardado, né, cara, e é bom que a gente, eu acho que a gente não deveria criar um clima de guerra, como assim, daí, ó, agora eles aqui vão ver uma coisa, mesmo porque aqui o jefe faz um policiamento legal e o nego não consegue nem chegar perto dos malucos, mas assim, não é, não foi a torcida do Independente que fez aquilo, o vídeo até é bem representativo disso, que aparece ali três caras, dois ou três caras fazendo as gracinhas ali e tal, e sempre tem, eu acho que, assim, ignora esses bostas, segue o jogo, vida que segue, e no jogo de volta vai ter, né, teve lá um barulhinho na porta do hotel, aqui estão programando um barulhão na porta do hotel, com carro de som e tudo, mas eu acho que não vai rolar, porque eu acredito que a polícia local, local aqui no Rio de Janeiro vai coibir, né, vai, sei lá, o hotel, ou a comissão técnica dos caras, sei lá quem, vai acabar pedindo repouso policial, e eu acho que esse projeto de fazer um barulho lá não vai durar mais do que, sei lá, meia hora, e eu estou sendo otimista. Mas vamos lá da recepção, tem uma coisa engraçada também, que o Flamengo andou muito do vestiário até o campo, e eu não sei quem foi, mas acho que foi aquele humorista da Globo, o Márcio, eu não sei como eu pronunciei aquilo, ele falou que o vestiário dos caras no jogo da volta tinha que ser lá na UERJ, os caras iam andando da UERJ até o gramado do Maracanã. E há um comentário sobre a galera revoltada aí, né, com os ingressos e tal, porque após acabar a venda de ingressos, rolou venda no Peixe Urbano, e a galera ficou indignada com isso, mas isso aí não tem jeito, né, o Peixe Urbano é, o Orleano explicou bem, e eu já sabia disso, na hora que eu vi a revolta, eu falei, pô, não procede. E no dia seguinte o Orleano ia explicar que o Peixe Urbano é parceiro comercial do Flamengo, e eles têm direito a uma cota lá de ingressos, nem tirei aquela almofada lá de cima, né, ficou escroto, ah, foda-se, têm direito a uma cota de ingressos para comercializar, isso aí não tem jeito, não só eles, é porque eles, ficou mais óbvio porque eles anunciam lá e vendem, mas outros parceiros comerciais do Flamengo, com certeza, têm direito a sua cota de ingressos, o que é uma coisa comum, não é nada fora do natural, fora do esperado, e não procede a revolta da galera com o Peixe Urbano, maiormente o pessoal do plano raça, que sentiu na pele, mas não tem jeito, isso aí, cara, assim, não cabe todo mundo no Maracanã, a gente devia pensar em construir um estádio para 80 mil pessoas, mas mesmo assim, para 90 mil, sei lá, 100 mil, mas mesmo assim isso, em jogos assim, em final, não resolveria, apesar do estádio ser obsoleto na maior parte do tempo, um estádio de 100 mil, apesar que Duda Valle, vocês criticam o Duda Valle, mas Duda Valle, eu já comentei aqui, ele sentou comigo uma vez, um planejamento de estádio dele, para, sei lá, 170 mil, 140 mil pessoas, e mostrando como isso poderia ser viável, utilizando o estádio para outras atividades, que não só o futebol. Essa, por hoje é só, mas não temos, ainda hoje, pinta aí aquele vídeo que eu prometi, com memórias daquela final em 99, contra o Palmeiras, e é isso. Muito obrigado pela paciência de vocês, e até a próxima, frequentadores do Boteco do Flamengo. Tchau. Tchau. Tchau.